Sou o deputado Antídio Aleixo Lunelli, aqui do gabinete 27, e agora vamos apresentar o gabinete do deputado Lunelli. Vem comigo! Aqui é a nossa recepção, onde nós recepcionamos todos os amigos, os prefeitos, todos aqueles que nos procuram aqui para um atendimento que seja necessário junto ao governo do Estado de Santa Catarina. Esta é a nossa equipe de projetos, onde nós fizemos os projetos, onde recebemos todas as reivindicações, onde nós levamos e apresentamos para as secretarias e fizemos essa interface entre o gabinete e o governo do Estado de Santa Catarina. Esta é a minha sala, onde eu trabalho, onde eu despacho. Então, aqui eu tenho algumas lembranças, principalmente dos meus filhos, meus pais, juntamente com o meu nono. Aqui a minha família, meus irmãos. Aqui o meu grande padrinho político, nosso ex-senador, ex-governador, doutor Luiz Henrique da Silveira. Aqui o nosso pessoal da PM, sempre que nós temos um grande evento em Jaraguá do Sul, onde que nós participamos junto com toda a nossa polícia militar. Então, são algumas lembranças da minha família, a minha esposa, as minhas filhas. Este é um ambiente onde eu trabalho, onde eu faço os meus despachos. Aqui, quando prefeito de Jaraguá do Sul, fizemos um grande trabalho, uma grande gestão da nossa Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. E aqui, então, nós temos mais uma sala de atendimento, onde que nós recepcionamos as pessoas aqui que nos visitam, os prefeitos, os técnicos, os secretários. E aqui fica o meu chefe de gabinete, também o Eduardo Bertolti. Nos acompanhem nas redes sociais o nosso trabalho que nós fazemos aqui, intensamente aqui, junto na nossa Assembleia aqui na Lesc.